Olá galerinha aqui do canal Lelê Almeida. Hoje estamos aqui em Jacuí para contar a história da árvore da forca. Esse lugar aqui antigamente ele ficava dentro do cemitério e aqui tinha uma árvore que diz a lenda que eles enforcavam as pessoas. A gente veio aqui em Jacuí resgatar essa história. Atrás de nós tem um tumo que foi esculpido na pedra, a mão. A mão e pertencia ao antigo cemitério. Gente, esse é o local da árvore. Ela ficava ali no centro, mas como eu falei, caiu em 2004 e brotou. Daí eles construíram esse murinho aqui, colocaram uma corrente para preservar a memória. Em volta tem todo um muro de pedra, tem uma lápide ali, vamos chegar mais perto. Aqui na árvore também tinha um contorno em volta dela, de pedra. O muro contornando todo o local onde era o cemitério. Olha só as pedras, o tamanho. Essa lápide também é pedra, ela foi esculpida à mão. Os detalhes, todos feitos diretamente na pedra. Parece ser Maria Lopes. O ano a gente não conseguiu decifrar. Se alguém entender qual o ano que é, digita aqui no comentário para a gente. Aqui é a árvore. A árvore da Forca era o local de execuções das sentenças judiciais da comarca de Jacuí, intitulado pelos moradores como cabeça de julgado da província de Minas Gerais. E aproveitando que a gente está aqui na cidade, eu vou dar uma volta agora para vocês conhecerem a cidade de Jacuí e um pouquinho da história. Jacuí é conhecida como a mãe do sudoeste mineiro. Vamos voltar então no século XVIII, quando toda a região aqui de Cabo Verde, Ibiraci, Claraval, Carmo do Rio Claro, inclusive Cássia, estava localizada em uma região chamada Sertões de Jacuí. Eram povoados caminhos de boiadas, tribos indígenas e quilombos. A cidade de Jacuí foi fundada em 1750 pelo guarda-mor das Minas do Rio Verde Francisco Martins. Em 1755, chegou o bandeirante Pedro Franco Quaresma, que veio a mando da Capitania de São Paulo e encontrou ouro na região e decretou o primeiro alto de posse pela Câmara de Jundiaí em 1755. Em 1762, o capitão Bartolomeu Bueno do Prado veio numa diligência direcionada para acabar com os quilombos. Ele passou pelos Sertões de Jacuí destruindo os quilombos. A partir de 1764, com a descoberta de ouro na região, o governador de Minas, Luiz Diogo, veio com uma comitiva para Jacuí. Quando chegou aqui, mandou construir uma guarda, um forte, que era para fiscalização e expulsão dos paulistas. Essa guarda atualmente é o sítio arqueológico do Lanhoso, onde a gente pode ver algumas ruínas históricas. Serviu de fundição e também foi encontrado ouro no riacho que passava ali pelo forte. A partir daí, os povoados foram crescendo e Jacuí chegou a ser freguesia e pertenceu à comarca do Rio das Mortes, que era um título importante em Minas. Dentro dessas comarcas, Jacuí tinha os seus distritos, por exemplo, Ibiraci. Esses distritos foram crescendo até emancipar. Em 1814, Jacuí foi elevada à vila e a partir daí, que conta os anos de emancipação política de Jacuí. Em 1881, o território de Jacuí foi desligado do município de São Sebastião do Paraíso e voltou à categoria de município. Bom, gente, esse foi mais um vídeo gravado aqui em Jacuí. O que vocês acharam dessa história da árvore da forca? Eu achei muito interessante e muito importante o que eles fizeram, esse murinho e tal, para preservar essa lenda, essa história. Se inscreve aqui no canal porque tem mais vídeos de Jacuí vindo por aí. Hoje estamos aqui em Jacuí para contar a história da árvore da forca. Tchau. 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 Tchau.